Música Elas são super modelos, trabalham com os melhores maquiadores do mundo, rodam os backstages mais disputados do planeta e, lógico, aprendem muita coisa sobre beleza. Então a gente vai conversar um pouquinho com as tops que estão aqui hoje no backstage da Animale para descobrir quais são os segredinhos que elas aprenderam enquanto elas estavam trabalhando. Música A maior dica que eu já recebi de maquiagem foi com a maquiadora Pat McGrath, que é uma das top maquiadoras do mundo. É colocar o iluminador aqui no nariz, passar um pouquinho para afinar o nariz e um pouquinho de iluminador aqui para dar um contorno mais bonito de boca e quando passar o blush fazer a velha história, né, de puxar a bochecha para ficar mais marcado. Na correria de desfiles que a gente vem fazendo cruzamento entre um e outro, uma coisa muito boa que eu aprendi em backstage com maquiadores é hidratar sempre a pele, e tentar lavar o rosto. Normalmente não dá, mas com uma aguinha termal antes de começar a maquiagem de novo para dar uma refrescada e dar uma calmada na pele. Isso é muito bom. Até hoje comigo é um truquezinho no olho, que é para deixar o olho mais aberto, contornar o olho com uma sombra mais escura, marrom, assim, mais escuro, e passar lápis branco dentro do olho. Para mim é ótimo porque eu tenho o olho um pouco fechadinho, assim, meio japa, e aí dá uma abertura, assim, esse truque eu levo sempre comigo. Uma coisa realmente que eu acho que as mulheres precisam é ter aquele blush na bolsa ou até um batom. Esse truque é muito bom. Você está com uma bolsa pequena, não pode levar muito produto na bolsa, aí precisa do batom, do blush, da sombra, é meio complicado. Então eu sempre procuro pegar um batom um pouco rosado, um pouco vinho, com ele eu consigo fazer o meu blush, consigo fazer ele como batom e ainda passar como sombra. Então depende as camadas. Então você passa umas duas, três camadinhas com o dedo no olho, fica mais forte, na boca só um pouquinho e na bochecha um pouquinho também. É uma dica, funciona. Um truque de maquiagem que eu aprendi, que eu faço até hoje, eu coloco um pouquinho de marrom aqui da pupila para o lado de lá, na parte de baixo e na parte de cima, e um lápis branco dentro do olho e um rímel. Ele faz o olho aumentar um pouquinho e dá um efeito de sombreado legal. Eu aprendi isso e eu adoro, uso sempre. Quando eu estou em um evento, eu não estou com muita maquiagem, tenho às vezes só um blush na bolsa e eu quero melhorar, assim, minha cara, quero dar uma coisa mais de saúde, né? Eu acabo usando blush na boca, na bochecha e para fazer uma sombrinha rosa. Eu acho que é um truque, assim, fácil. Se você não tem muita maquiagem e está ali com muita coisa, você pega o blush, passa, dá uma rosada na boca, passa um blushzinho e uma sombrinha rosa e fica pronto.